Fala meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo. Aqui é o DMGun trazendo pra vocês mais um combo. E no vídeo de hoje vamos explodir de espírito natalino e vamos com ele. Sim, ele existe e tem combo dele pra vocês. Então já deixa o like e a inscrição pro Bom Valinho e vamos pro combo do Papai Noel. Curiosidade sobre o nosso Bom Valinho. Vocês sabiam que ele existe tanto na Marvel quanto na DC? Na DC ele é um ser mágico que ninguém nunca conseguiu explicar de onde vieram seus poderes ou a força máxima dele. E só pra vocês terem uma ideia, o Papai Noel faz questão de todo ano passar por todas as defesas de Apokolips e entregar pessoalmente um pedaço de carvão para o Dark Side. Muito legal, né? Já na Marvel, o Papai Noel é considerado um mutante nível Ômega, que é o nível mais alto de poder que um mutante pode ter. E além disso, muitos dizem que ele é o mutante mais forte de toda a Marvel. Também muito da hora, né? Agora vamos pra história do Papai Noel. Pera, vocês não sabiam que tinha uma história? Não só tem, como ela ainda é real, tá? Tudo começa com um bispo chamado Nicolau, que nasceu na cidade de Mira, onde hoje seria a Turquia. Ele ficou muito conhecido por sua gentileza e altruísmo. Ele sempre deixava moedas de ouro nas chaminés dos mais necessitados e ele adorava crianças e sempre as presenteava. Ele acabou sendo declarado santo pela Igreja Católica devido a milagres que ele realizou. E por isso, o nome inglês dele seria algo como São Nicolau. E assim acabou surgindo o Santa Claus, que é o Papai Noel. Mas algumas curiosidades sobre ele, vocês sabiam que o dia de São Nicolau é dia 6 de dezembro? E por isso a tradição de montar a árvore é nesse dia? E tudo indica que foi lá na Alemanha que conciliaram o nosso Papai Noel com o Natal. E a partir daí virou o que virou, né? Agora que sabemos um pouco mais sobre o nosso Papai Noel, e a gente também sabe de todos os filmes e contos por aí que ele tá muito longe de ser um humano comum, vamos entrar no nosso combo começando pela raça. E vamos de Anão da Colina. Isso vai nos dar os seguintes traços raciais. Mais dois em força e mais dois em constituição. Visão no escuro padrão de 60 pés. Resiliência Anã, que vai nos dar vantagem contra sermos envenenados e resistência a danos de veneno. Vamos ter o treinamento Anão em combate, que vai nos dar proficiência com algumas armas. Proficiência com ferramentas, que vamos de ferramentas de ferreiro. Especialização em rochas, que sempre que a gente fizer algum teste de história relacionado a rochas, seja arquitetura ou outro tipo de rochas, a gente vai ter a proficiência e a expertise. E vamos ter o treinamento Anão com armaduras, que vai nos dar proficiência com armaduras leves e médias. Passando para o antecedente, não podia ser diferente, vamos de herói do povo. Porque quem é que não gosta do Papai Noel, não é mesmo? Como perícias, vamos ter o Adestrar Animais e Sobrevivência, que combina perfeitamente pra gente lidar bem com as reinas. E no D&D, sobrevivência tem a ver com a navegação. Então, pro Papai Noel que viaja o mundo inteiro, isso é perfeito. Vamos ganhar proficiência com veículos terrestres e com ferramentas de artesão. Pra aqui, eu escolhi ferramentas de coureiro, já que a gente já tem um ferreiro da nossa raça. E como recurso, a hospitalidade rústica, que a gente vai conseguir nos abrigar e até ganharmos um pouco de comida dos cidadãos comuns. Isso, claro, se a gente não colocar eles em risco. Afinal, quem é que não quer receber o Papai Noel em sua própria casa, não é? Passando para os atributos, eu distribuí os atributos padrões da seguinte forma. Começando nosso nível 1, vamos de Artífice. Se a gente for realmente para a origem da lenda do Papai Noel, a maioria delas diz que os elfos que fazem os presentes. Mas a gente sabe que o Papai Noel não saibaria nada sobre isso. Então eu escolhi o Artífice porque a gente já tem duas proficiências da nossa raça e do nosso antecedente. E a gente também precisa saber fazer. Porque a gente precisa saber consertar, orientar os elfos, saber quando um brinquedo pode dar errado ou não. Então eu acho que o Artífice combina bem. Como perícias, vamos de Arcana e Percepção. Teste de resistência, vamos ter proficiência em Constituição e Inteligência. Como equipamento inicial, uma espada curta, uma besta leve, outra besta leve com 20 virotes, armadura de escamas, ferramentas de ladrão e o pacote do explorador. Eu peguei uma besta leve a mais porque ele é o item simples mais caro. Então a gente vai vender para comprar um escudo ou comprar algum kit de ferramentas que vocês precisem. Passando para as habilidades que ganhamos de fato o nosso nível 1, já vamos começar com o Conserto Mágico. Isso é uma habilidade que pode ser muito legal para você fazer aquela interpretação dos presentes. Porque a gente consegue criar várias bugigangas que fazem os efeitos bem bacanas. Como lanternas, como caixinhas de música e por aí vai. Vamos ganhar também nossos truques e nossas magias. A gente sabe que o Papai Noel, quando precisa, ele coloca a mão na massa. Então como truques, vamos de lâmina estrondosa e consertar. Como magias, vamos de disfarçar, afinal a gente não quer ser o Papai Noel para todo mundo. Isso pode atrair uma atenção indesejada. E absorver elementos, porque a gente sabe que ele vive lá no frio, então é uma forma de simular isso. Passando para o nível 2, vamos ganhar a nossa infusão de itens. E aqui a gente já pega o primeiro replicar item mágico para fazer a Bag of Holding, o famoso saco de presentes do Papai Noel. Não tem como simular melhor isso. Vamos pegar também a Mente Afiada, que tanto a gente, quanto se a gente der esse item para outra pessoa, como um presente, ela vai ter a possibilidade de passar no teste de resistência para concentração, o que é sempre bom. Vamos pegar também Melhorar Armadura ou Melhorar Arma, caso vocês achem que precisem tancar um pouco mais ou dar um pouco mais de dano. Passando para o nível 3, vamos pegar o nosso Arquétipo. E é claro que vamos de Ferreiro de Batalha, e já já vocês vão entender. Primeiramente vamos ganhar o Proficiência com Ferramentas, que nos daria Proficiência com Ferramentas de Ferreiro. Mas a gente já tem da nossa raça, então eu vou trocar para Ferramentas de Carpinteiro. Assim a gente pode consertar nosso Trenor, a gente vai saber mexer com várias ferramentas diferentes, coisa que eu acho que o Papai Noel sabe. Vamos ganhar também nossas Magias do Ferreiro de Batalha. O Artypice, ele prepara as Magias todos os dias. E essas Magias estão sempre preparadas, e não contam no número de Magias que a gente pode preparar. Que são Heroísmo e Escudo Arcano, são duas Magias que eu também acho que combinam com o Papai Noel. Vamos ganhar também a Ferramenta Certa para o Trabalho, que é muito bacana, porque sempre que a gente terminar um descanso, a gente pode criar um kit de ferramentas que a gente precise na hora, o que é bem legal. Vamos ganhar também o Pronto para a Batalha. Isso vai nos dar Proficiência com Armas Marciais, e a gente vai poder bater com Inteligência ao invés de Força. Lembrando que isso só funciona se a gente estiver utilizando uma arma mágica. Mas no nosso caso, a gente vai continuar batendo com Força mesmo. E vamos ganhar o Defensor de Aço, que vai ser, claro, nossa reina, o Rudolf. Que vai ser um companheiro que a gente vai ter, que ele tem vários tipos de ações. E lembrando duas coisas. Primeiro, ele não tem iniciativa, então ele age logo depois da gente. Então a gente faz nosso turno inteiro e depois ele age. E a gente precisa gastar um ação bônus para controlar ele, tá? Lembrem disso. Passando para o nível 4, vamos pegar um Talento. E vamos de Agachamento Ágil. Isso vai nos dar mais um Em Força, 5 Pés de Movimento Extra, Proficiência na Perícia Atletismo, e quando a gente estiver agarrado, a gente vai ter vantagem para escapar desse agarrão. Passando para o nível 5, vamos ganhar o nosso Ataque Extra, podendo agora dar dois ataques por turno. Vamos ganhar duas novas magias extras do Ferreiro, que são a Marca da Punição e o Vínculo Protetor. São duas magias que eu acho que combinam bem com o Papai Noel. E como magia, vamos de Nublar e aumentar a habilidade. São duas magias que a Nublar, além de ser muito boa em combate, a gente pode dizer fora dele, para a gente não ser reconhecido. E aumentar a habilidade para que a gente não tenha muito problema em entrar na Chaminé da galera. Passando para o nível 6, vamos ganhar duas novas infusões, e vamos de replicar itens mágicos das botas élficas, para a gente poder entrar na casa da galera sem fazer nenhum tipo de alarde, e vamos pegar a Armadura Resistente para Gelo. Assim como eu já mencionei, o Papai Noel, ele vive lá no Polo Norte, então ele tem uma grande resistência a esse tipo de coisa. Vamos ganhar também a Experiência em Ferramentas, que vai dobrar nosso bônus de proficiência sempre que fizermos um teste, utilizando as nossas ferramentas. Como eu falei, para mim o Papai Noel sabe sim fazer essas coisas, mas ele deixa a maior parte do trabalho para os elfos, porque ele precisa se concentrar em outras coisas. Passando para o nível 7, vamos deixar a Artifici para trás, e vamos fazer uma multiclasse para Feiticeiro. E a gente já começa aqui escolhendo o nosso arquétipo, que eu achei que faz muito sentido, que é o Feiticeiro da Alma Divina. Afinal, só mesmo Deus para dar poderes tão grandes para o Papai Noel. Vamos ganhar nossa Magia Divina, que vai permitir que a gente escolha magias da classe Clérigo também. E nossa afinidade vai ser o Bem, que vai nos dar a magia Curar Ferimentos. Vamos ganhar a habilidade Favorecido pelos Deuses, que vai permitir que a gente adicione 2d4 quando fizermos um teste de resistência, para garantir que a gente vai passar naquele teste. Vamos ganhar nossos truques e nossas magias. Como truques, vamos de Lâmina da Chama Esverdeada, Mão Mágica, Mensagem e Ilusão Menor. São truques que são muito bons, tanto em combate, quanto fora deles, para a gente fazer aquela aura do Papai Noel. Como magias, vamos de Detectar Magia e Imagem Silenciosa, uma magia também muito boa para a gente conseguir distrair as pessoas enquanto a gente entrega nossos presentes. Passando para o nível 8, vamos ganhar a Fonte de Magia, que vai nos dar nossos pontos de feitiçaria e a Conjuração Flexível. A partir de agora, a gente só consegue usar nossos pontos de feitiçaria na Conjuração Flexível, só que mais para frente a gente vai ter nossas Meta Magias. A Conjuração Flexível vai permitir que a gente gaste espaços de magia para ganhar pontos de feitiçaria e vice-versa. Como magias, vamos de Comando, uma magia que eu acho que também combina bem com o Papai Noel, principalmente quando a gente quer distrair as pessoas do que a gente estiver fazendo. Passando para o nível 9, vamos ganhar, como eu falei, nossas Meta Magias, e aqui vamos de Magia Acelerada e Magia Duplicada. São muito boas e a gente pode até fazer a interpretação de que uma, quando a gente duplicar nossa magia, é um presente que a gente está dando para o nosso aliado. E como magia, vamos de Passo Nebuloso, uma magia muito legal para a gente poder entrar e sair das casas bem rápido. Passando para o nível 10, vamos pegar mais um talento e vamos de Especialista. Isso vai permitir que a gente aumente um atributo em mais um, ganhe proficiência com a perícia e expertise também com a perícia. Como atributo, vamos aumentar nossa Constituição para deixá-la no 18. Vamos pagar a perícia Intuição para a gente saber quando uma pessoa foi bem ou mal comportada e vamos ganhar expertise justamente em Intuição para a gente sempre ter certeza dos nossos pensamentos, do que a gente está entendendo da pessoa, se ela estiver mentindo ou não. Vamos ganhar também um truque novo e aqui vamos de Toque Chocante, é um truque bem bom. E como magia, vamos de Sugestão, para a gente sempre estar tentando colocar aquele Espírito Natalino nas pessoas. Passando para o nível 11, vamos ganhar uma nova magia e vamos de Velocidade, combina bem com alguém que precisa percorrer o mundo inteiro em uma só noite. Passando para o nível 12, vamos ganhar a Cura Fortalecida, que vai permitir que a gente consiga rerolar algumas curas, apesar de não ser o nosso forte, isso pode ajudar. E como magia, vamos enviar mensagem. Uma magia que eu vejo pouca gente lembrando dela, mas com uma forma espetacular de vocês se comunicarem, principalmente para a gente que precisa falar diretamente com o Polo Norte sempre que a gente tiver alguma dúvida ou algum problema. Passando para o nível 13, vamos pegar uma nova magia e vamos de Movimentação Livre. Afinal, a gente não pode ficar preso em cabos de energia elétrica, fios, nenhum tipo de coisa. Passando para o nível 14, vamos pegar um aumento de atributo e vamos aumentar nossa força em mais dois. Vamos ganhar também uma nova magia e vamos de Porta Dimensional, também uma outra forma de a gente conseguir entrar e sair das casas sem ser notado. Passando para o nível 15, vamos de mais uma magia e dessa vez vamos de Estática Sináptica, uma magia também bem interessante que a gente pode utilizar e que pode combinar bem com o Papai Noel. Passando para o nível 16, vamos ganhar uma nova meta magia e vamos de Magia Distante. Vamos ganhar um novo truque que vai ser Orientação, assim como a gente já falei antes, esse truque serve principalmente para a gente colocar o Espírito Natalino nas pessoas e com magia vamos de Animar Objetos, uma magia que vocês podem usar tanto em combate quanto fora deles para fazer os objetos criarem vida. Passando para o nível 17, vamos ganhar uma nova magia e aqui eu recomendo que vocês peguem a magia Cura Completa. Mas, se vocês não tiverem nenhum clérigo no grupo de vocês, vocês também podem pegar a magia Banquete dos Heróis, que é uma magia muito boa. Passando para o nível 18, vamos pegar mais um aumento de atributo e vamos aumentar nossa força em mais um e nossa inteligência em mais um. Passando para o nível 19, vamos ganhar uma magia do Teletransporte, mas de uma forma da gente conseguir se movimentar por todo o mundo. Passando para o nível 20, vamos ganhar nossas asas transcendentais. Isso vai permitir que a gente ganhe deslocamento de voo e a gente crie nossas asas. Mas nossas asas, elas não precisam ser exatamente na gente. A gente pode utilizar isso como interpretação para fazer as renas voarem ou o nosso trenó. Fica a critério de vocês e da sua criatividade. Então é isso, meus combeiros, o combo do Papai Noel. Queria aproveitar esse nosso clima natalino e desejar boas festas para vocês. Aproveitem o Natal com quem vocês amam e aproveitem esse tempo que vocês vão ter juntos. Quem não puder estar presencialmente, dá aquela ligada, FaceTime, manda uma mensagem e não vale aquelas correntes e imagens prontas não, hein? Aposto que deu vontade de jogar com o Papai Noel, né? Mas sabe onde você pode jogar com ele? Isso mesmo, no servidor do Discord exclusivo de RPG e parceiro aqui do canal, A Horda RPGista. O link tá na descrição. Lembrando vocês de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhar o combo para crescer nossa comunidade. Eu fico por aqui, DM Gunho se despede e lembrem-se, qualquer um pode jogar RPG e um Feliz Natal! Ho, ho, ho!